O encontro, realizado na Auditória Antonieta de Barros, reuniu 230 vereadores mirins de 22 municípios do Estado. Eles aproveitaram a oportunidade para trocar experiências, conhecer o funcionamento do Parlamento e ampliar os conhecimentos sobre política. O coordenador interino da Escola do Legislativo, Luciano Oliveira, reforçou a importância do encontro. A gente percebe a importância e a preocupação de muitos deles com questões da coletividade, o que realmente é um grande incentivo para o nosso trabalho. Durante o evento, os vereadores mirins participaram de uma mesa redonda, onde relataram as experiências que vivenciaram junto às câmaras municipais. A estudante Isadora, de Florianópolis, conheceu de perto o trabalho dos vereadores, fez trabalho comunitário e curso de oratória. Eu aprendi muitas coisas, fiquei um pouco complicado de falar tudo o que eu aprendi, só que eu acho que o mais interessante para a gente foi o curso que eles ofereceram de oratória. Que é muito legal quando tu vai dar uma palestra ou tu vai ler um discurso, para tu não ficar nervoso, tu aprende muitas dicas, sabe? E também eu faço aula de canto. Aí foi bastante interessante, às vezes porque eu ficava muito nervosa. Foi legal para tudo, sabe? O estudante Silvio, de Embuia, foi eleito vereador mirim pela segunda vez. Junto com os colegas, desenvolveu um trabalho de prevenção a drogas no colégio e aprendeu como funcionam os trâmites legislativos municipais. Eu acho que isso é um programa que devia ter em todo município, porque hoje em dia os jovens estão partindo muito para as outras coisas e deixando a política que é o principal de lado, porque ao nosso redor tudo, tudo, tudo é sobre a política, tudo roda ao redor da própria política. Obrigado. Obrigado. Obrigado.